Bom dia pessoal, desculpa o atraso, hoje nós estamos aqui em Riga, Mia Ken na Academia Escorpos Vamos estar lançando um novo mix para a galera curtir, treinar, se divertir, se desafiar Uma nova temporada para todos nós, vocês aí de longe, espero que vocês acompanhem Se quiserem fazer em casa, também podem fazer, mas sempre cuidando da postura, do condicionamento físico Para não lesionar, ok? Estou esperando vocês aí, tá? Vou dar a start aqui Beleza? Aqui está meu amor Bom dia! Bom dia! É de toda a gratidão do meu coração que hoje eu lanço mais um mix, mais um desafio para a gente Que a gente tenta sempre, sempre, cada vez mais, conseguir evoluir Com o tempo a gente vai melhorando nossa técnica, melhorando nosso condicionamento físico Saúde do corpo, saúde da cabeça, espero que vocês estarem esse tempo todo, essa nova temporada Vamos começar? Vamos começar? Contagem regressiva Seis, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Aplausos Centraliza no tempo tranquilo Retira Solta o ar Mais uma vez A roupa Trouxe o lado Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Mão no joelho Teto enrola Chega ali Vem! Na carreira Uou! Tope a tempo Mais, mais, mais Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Vem! Lá embaixo Diga, diga, diga Vai Lá embaixo Sola e diga, 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 diga naar o lado Sente que é o coração Tem alguém aqui na Tantara hoje? Vamos fazer tudo novo Mais um desafio Volto por vocês Tupro Trabalho Lindo, lindo Vai Prepara O deduco E aí Calvo Lindo, lindo E aí, e aí Combinação Esquita, esquita Segundo Continua E aí Vai, vai Presta Vivo, lindo Vai, vai Toma Toma Tanta 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 Vai, vai Prenda Tanta 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 Continuem E nos atornos de medo Vai, vai, vai Dei aqui na dominação Vem Desequilíbrio de novo Vai Abre o seu braço, não Tente o dedo da volta Vai Pegue o lado do corpo Ó, na forma de cima Força Aí Uou Uou Sangue Ressuscita Vai, vai Segue o seu Ó o coração Boa Se concentra Mais Liga, liga, liga Chegou Aí Coisa Coisa Liga, liga 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 Tirado Vamos Vamos Tirado Tirado Vamos Vamos Parculei Liga Vamos 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 Ei Mais uma vez Vira, vira Vamos O que gostamos da nova hora Ei Vai Bom dia, bom dia Trevo Lindo Ei Aí Já foi uma Isso é evidente Ei Essa é a energia nessa nova Eu quero contar com vocês Vamos fazer juntos Corre 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 Vem Bratão Dois e dois Quinto E do É isso Só joelho Só Jora a mão porque esse é o limite Eu acho que isso é a nossa conexão do mundo Coloca a nossa maleta Daquele momento O T 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 go pós a pós a pós a pós segura o pulso pós 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 2, 2, 2, 1 e aí 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Go! 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 Tiro! Gastão! Palmas! Go! Sobe esse joelho! Rúdica da pedido! Prepara a máxima frequência! Go! 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 Dois! Ei! 25 minutos! Trigo! Dois! Dois! Go! Combinação! Dois! Duplo! Combinação! Dois! Combinação! Dois! 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 Agora! Continua! Acalma o coração! Dois! 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 Vamos aí! Tôถui a testa! Quem está aberto por no nome e ponta saída! Sem dúvida! Dois! Dois! Praça na altura do ombro! Respira fundo! Vindo! Orgulho em vocês! Mais um pouquinho! E aí, a cara que não ia ter, né? Eu quero ver agora Pijola Senta, anisa Dois Dois Seis Um Dois Vai Lindo Vamos dar melhor Coreta 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 Vai Vem aí Espera Dois Quase Vem Dois Vem 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 Que moleza é essa? Trato, ouvida Tapa tudo Lindo Tema calma Mais um pouquinho Duplo Ó Já deu pra ele, né? Eu quero ver vocês Na jogadinha Vamos, vamos se jogar Um, dois Um A paz e não ia ser, né? Não ia ser Oh Mais, mais Oh Chega de morena Mais um pouquinho Oh Vim, 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 vim Vim, vim, vim Tô Tô nessa boa Pelo do meu ovo Oh Vamos, vamos Um, dois Vim Vai Vai Pega o perna Continuando sempre na onda Pega o perna Mais uma aqui Pega o perna Pega o perna Pega o perna Corrida assim Joelho de alto Você Corrida a bruta Mais forte 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 Eu decido pra ver Tá fácil Diego Vai 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh meu Deus Gooo 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 Meisheb Meisheb Mecumera Vamos lá. 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 Música E aí Ah, eu tô machinho Oh Oh Can't go better Um monte de treino Um monte de tempo Já foi Um monte de tempo 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 3 5 5 2 3 4 5 4 5 7 7 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 後ろ, aquebra, oito, velha, aquebra, oito, 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 e para, Vamos lá. 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Boa, boa Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso? O que é isso? Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL